Desde pequeno no rap eu me encontrei Troquei meu videogame pelo FL porque eu sonhei Só com meus quinze anos no soundcloud eu estourei Nem hoje eu sou fiel a quem tava no início eu sonhei Tenho 17 e aprendi a fazer beat e cantar Tudo isso clave a situação da minha família mudar E agora ó eu tô na 30 eu que virei esse jogo Cheguei o microfone a caneta hoje que eu tô no plano Quando uma vez lutou eu vi um post que eu comentei Depois de quatro meses ele disse esse som gostei Ele me chamou pro estúdio nós gravou a primeira faixa Foi a partir dali que eu consegui mudar meu caixa Nasci em 01 no interior da minha Bahia Contava pra Godi Ache MPB todo dia Minha musicalidade era só da minha família Não tinha nada só um celular Comecei a gravar prévia A trinta me chamou eu saio da rachina certa Disseram que eu roubei mas faixaram na minha casa com uma má E começaram a perguntar onde tava a M4 Vazaram minha música problema enfrenta Espatify invadiram eu tentei vou de Uber Falei no Instagram indignação no ar Como que alguém solta uma música no meu lugar Nasci em Fortaleza onde minha vida começou Califórnia Dreaming um rap me conquistou Com oito anos de idade pro outro lado eu voei Fuente em inglês esse game eu dominei Quando eu perdi minha avó o meu porto segurou A minha adolescência foi difícil foi bem duro Cheguei a vender roupa e virar professor de inglês Mas liguei pro Fabian pra hoje eu mostrar quem eu sou Minha raiz não era o TAP A minha origem foi o reggae Mas o hip hop me conquistou Graças a ele hoje eu sou quem eu sou Trap foi meu caminho foi quem me deu brilho e progressou E aí